Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo Brawl Stars E galera, no vídeo de hoje eu estarei falando com vocês o porquê a Supercell não tem lançado mais nenhum brawler da raridade rara E também do caminho de troféu, tá bom? Eu vou dar minha opinião, claro, mas não somente minha opinião Vou falar também sobre algumas coisas que tanto o Dani já falou em uma entrevista Ou foi pro Gustavo ou pro Ed aqui no YouTube mesmo E também o Frank postou no Twitter, tá bom? Então não são apenas coisas pessoais, coisas que eu acho, opinião minha Mas também coisas que eles falaram, tá bom? Então são caras que criam, fazem as coisas para o Brawl Stars Então eles mais do que eu sabem os motivos e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Então eu queria pedir a você caso seja novo por aqui Já vai se inscrevendo no canal e não esqueça de deixar o like também, tá bom? Então sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo? Então bora lá rapaziada, eu vou falar primeiramente sobre os Brawlers dessa raridade rara A última vez que a gente teve um Brawler raro sendo lançado no game foi em 2019 ainda que foi a rosa Então faz muito tempo mesmo que a Supercell não lança nenhum Brawler raro no game, ok? Dá até para fazer uma piada, né? Não tem nenhum Brawler raro no game, porque todo mundo tem um Brawler raro Raro é a Supercell lançar um Brawler dessa raridade na verdade, né? Brincadeira rapaziada, mas vamos falar sério agora Recentemente o Frank respondeu um carinha que perguntou pra ele Justamente sobre essa questão de lançamento de Brawlers dessa raridade rara Porque faz tempo que não tem, ele perguntou se ainda teríamos lançamento de Brawlers raros E o Frank respondeu falando que essa questão de Brawlers de uma raridade baixa Dificulta que jogadores novatos no game consigam upar seus Brawlers, né? Talvez não seja uma justificativa tão boa assim pra não lançar mais Brawlers raros, né? Porém foi a justificativa dele, né? Foi o que ele pôde responder, o que ele pensa, o que ele acha E provavelmente a equipe do Brawler também pensa dessa maneira, ok? Comentando um pouquinho sobre essa resposta do Frank Eu acho que não justifica muito você parar de lançar um Brawler de uma raridade baixa Justamente porque o pessoal não tem como estar upando com muitos Brawlers Mas logicamente ponto de poder vão ser distribuídos entre os Brawlers, né? Então logicamente se você tem 10 Brawlers pra ganhar ponto de poder Vai demorar muito mais pra qualquer um desses 10 Brawlers ser full, né? Se chegar ao nível 10 com esse Brawler Porém galera, eu acho que vocês vão concordar comigo em uma questão A coisa mais massa do Brawl Stars ou pelo menos uma das Pelo menos uma das coisas mais maneiras no Brawl Stars é você conseguir ganhar um Brawler Você concorda comigo? Ele pode até ser raro galera, ele pode ser super raro, épico, não sei Principalmente assim que lança um Brawler É muito bom você ganhar um Brawler Eu tenho certeza que é isso que todo mundo mais quer quando abre as caixas, né? Então eu acredito que pelo fato de ter muitos Brawlers raros A galera não ia se importar tanto com essa questão de deixar os Brawlers que já tem full Até porque a coisa assim mais emocionante no Brawl Stars É você abrir uma caixa em busca de um Brawler que você quer tanto, né? E pra quem tá iniciando agora no Game, realmente já tem muito Brawler Já tem muita variedade, porém a pessoa vai pegando com o tempo Eu tenho certeza que todo mundo quer ir ganhando os Brawlers E mesmo sendo raro ou de uma raridade maior Todo mundo fica feliz quando ganha um Brawler novo Na verdade, e vai querer jogar com esse Brawler Vai querer realmente descobrir como esse Brawler funciona Onde dá pra jogar bem com ele e onde não dá E até porque vai ter mais opções aí pra jogar no Brawl Stars Em funções diferentes e vai ter uma possibilidade maior De conseguir chegar em níveis maiores no caminho de troféus Com relação à quantidade, né? Porque na verdade a quantidade total do caminho de troféus É a soma de todos os Brawlers, né? No caso se você tem 12 Brawlers, cada um tem 100 Você vai ter 200 troféus no total E isso vai lhe ajudar a ganhar outro Brawler do caminho de troféus, né galera? Então eu acho que na verdade lançamento de Brawlers E até mesmo de uma raridade baixa É até bom pra quem tem, talvez, não invista nada no game, né? Tem uma conta com pouco troféu, né? Eu acho que isso é bom Ao contrário do pensamento do Frank atualmente, né? Porém, isso é algo que o desenvolvedor pensa Então a gente não tem como criticar O desenvolvedor, o que ele pensa e tal, o que ele acha Pelo menos eu acho que eu não tenho como estar criticando tanto Até porque o cara entende, né? Já que o cara tá realmente fazendo Brawlers ter sucesso Mas nesse quesito aí eu discordo um pouco dele, tá bom? Você deixa aí sua opinião também, o que você pensa Porém, eu queria comentar só mais uma coisa que o Dani falou Como eu falei em uma entrevista que ele teve aí Eu creio que foi ou foi no canal do Gustavo ou do Ed Ele falou com relação ao lançamento de Brawler errado Bom, acontece um problema assim que entra um Brawler raro no game E qual é esse problema? Como aconteceu aí, tanto com a Rosa Que foi da raridade rara Mas ela aconteceu com o Brawler também de uma raridade maior Como por exemplo a Amber Como aconteceu também com o Surge Que foi um Brawler cromático Sendo que foi do caminho de troféus Então muita gente acaba ganhando ele, né? Eles entraram no game muito roubado O Sprout também entrou, mas era mítico, galera Quando um Brawler entra no game roubado Logicamente assim que um Brawler é lançado Todo mundo que ganhar vai ficar jogando com ele Até conseguir upar, né? Até onde der Até onde conseguir upar, a pessoa vai jogar Porém, quando ele é de uma raridade alta Como poucas pessoas ganham Não tem tanto problema assim Porque nem toda partida você vai encontrar esse Brawler, né? Então ele não vai quebrar tanto assim o jogo Durante os dias que ele tiver totalmente upado e roubado, né? Porém, quando é de uma raridade bem baixa O jogo vai ficar muito chato E eu vou falar pra vocês Eu concordo com isso Não sei se você jogava Brawler na época que foi lançada a Rosa Porém, tanto o escudo dela Protegia mais ela Como também o tempo desse escudo era maior Então, cara, assim que ela foi lançada No combate só dava ela No 3 vs 3 Pique Gema Futebol só dava ela também Então, tinha partidas que era 3 rodas de um lado e 3 de outro Se você jogava Brawler na época Você vai lembrar disso e vai concordar comigo Deixa aí até nos comentários, galera Só pra confirmar, tá? E você lembra que isso acontecia realmente E isso era muito chato no começo Então, tem esse problema O Dani comentou um pouquinho sobre esse problema Que acontece E realmente acontece Quando ela lançar num Brawler raro Muita gente vai pegar E isso vai quebrar demais o jogo Durante aquele período, galera Então, vai ficar um pouco chato Durante o comecinho Então, a Supercell tem que intervir muito rapidamente E isso acaba sendo um problema, né? Porque eles tem que realmente resolver rápido demais A situação Ver logo o que vai acontecer Mas quando ela tem uma realidade maior Eles podem ter um pouquinho mais de paciência E pensar um pouquinho melhor Sobre qual será o buff no Brawler Como aconteceu com a Ember Eles entraram um pouco rápido até Mas não é tão urgente assim Sabe quando é um Brawler raro Tem que ser no outro dia Pra o jogo não ficar chato, né? Todo mundo só joga com aquele Brawler Só jogando com o Brawler Isso quebra um pouquinho o matchmake Até em níveis baixos de troféu, né? Galera Então, esse é um problema Ao lançar Brawler raro, tá bom? Então, eu acho que o comentário do Dani Nessa entrevista, né? Realmente faz sentido Esse problema que acontece Se um Brawler for lançado Dessa raridade baixa E ele tiver aí Meio desbalanceado, né? Entre os Brawlers Esse realmente é um problema Que vai encontrar no game Por isso realmente tem que ter muito teste antes E eu acredito que essa questão De Brawler cromático Já veio pra tentar resolver esse problema De muita gente tá ganhando o Brawler De uma vez E ele tá sendo muito utilizado Nas partidas, né? Porque no caso vai descendo A probabilidade de ganhar ele Na verdade vai aumentando, né? Vai ficando cada vez mais fácil Ok, galera? Então eu acho que Esse lançamento de Brawler cromático Já veio pra mudar um pouquinho Esse problema Pra poder ajudar o pessoal A não ficar com Esse problema aí De tanto Brawler Tanta gente jogando Com o mesmo Brawler De uma vez só Ok? E agora eu vou falar um pouquinho Sobre os Brawlers Do caminho de troféus, galera Recentemente Na verdade Não tão recentemente assim Eu acho que já tá com Cerca de 6 meses Que o Frank da Supercell Também postou no Twitter A média de troféus No Brawl Quantos jogadores Tem cerca de 10 mil troféus Quantos tem mais Quantos tem até Mais de 20 mil troféus E mostrou que A porcentagem De jogadores que tem Mais de 10 mil troféus Ainda é baixa Eu não lembro exatamente Quanto era Mais de 20 mil troféus É baixíssima Se eu não me engano É menos de 1% Há 6 meses atrás No caso Menos de 1% Dos jogadores Tinha mais de 20 mil troféus Ou seja É uma quantidade bem baixa De jogadores Mas eu sei que Pelo menos Tenho certeza Convicção disso Que mais de 50% Dos jogadores de Brawlers Tem menos de 10 mil troféus Porque na verdade Muitas contas Do Brawl Stars Até de Youtubers Mesmo A conta secundária Ou a terceira Conta Quarta Tem cara Que tem mais de 3 contas Até no Brawl Stars Acredite Então tem muitas contas Que realmente Não são tão utilizadas Assim Eu tenho duas contas Na verdade Eu tenho 3 Tanto a primeira Que está quase full Também tem a secundária Que vocês sabem Que é a minha nível 1 E também tem uma Que eu abandonei Há um tempo Qualquer coisa Eu posso trazer ele De novo aqui No canal Para vocês verem Mas muitas pessoas Tem mais de uma conta E não joga tanto Nessas segundas contas Ou terceiras Ok Então realmente Tem muita conta Com pouco troféu Tem jogador Que cria a conta Na verdade E não joga tanto assim É porque Na verdade Nem todo jogador Ele vai ser fiel Aquele jogo A gente que curte o Brawl Stars Que joga há muito tempo Realmente tem regularidade Então vai jogando todo dia Então cara Atualmente no Brawl Stars 10 mil troféus Não é nada Para quem joga Com regularidade Quem joga por exemplo 5 dias na semana Eu acho que cerca de o que? 3 meses no máximo Consegue 10 mil troféus Não é verdade? Então 10 mil troféus Na verdade Hoje no Brawl Stars É pouco Até porque nós temos Cerca de 41 Brawlers Atualmente No dia que eu estou gravando Esse vídeo Temos 41 Brawlers No game E ainda que você não tenha Mais de a metade Dessa quantidade Mesmo se você tiver 20 galera Se você conseguir 500 troféus Com cada um Que hoje É muito fácil Você chegar Nessa média aí Você vai conseguir Facilmente Chegar a 10 mil troféus Né? E atualmente A gente sabe Que o último Brawl Do caminho troféus É a EMS Com 8 mil troféus Ok? A Supercell foi lançando Foi lançando Foi lançando E na verdade O caminho troféu Do hoje Na minha opinião Precisa ser remodelado Porque quando a gente Passa de 13 mil E 500 troféus Só tem mega caixa E caixa grande Né? E eles vão Oscilando Entre um e outro A cada 15 troféus Que você vai ganhando Porém Esses dados Que eu falei Né? Que o Frank postou Aí Falando que a maioria Dos jogadores Tem menos de 10 mil troféus No Brawl Stars E depois ele comentou Um pouquinho E falou que não tem Lançamento de Brawlers Do caminho troféu Justamente por isso Porque nem todo mundo Vai conseguir ganhar Esses Brawlers Porém Esse argumento Bate exatamente De frente com o argumento De lançamento De Brawlers raros Né? Se ele não vai lançar Um Brawler do caminho troféus Porque nem todo mundo Vai ganhar Porque ele não lança Um Brawler raro Se todo mundo vai ganhar Você está entendendo Que tipo Ele deu um argumento Para uma coisa E deu um argumento Exatamente reverso Para outra Entendi galera Então uma das coisas Não pode fazer sentido Para ele E por isso A minha opinião É que Atualmente O Brawl Stars Realmente precisa Do lançamento De um Brawler Ou do caminho De troféus Ou da raridade Rara Eu acho que Do caminho de troféus É interessante Porque vai motivar O pessoal Realmente a subir Brawlers A subir troféus Na verdade Com os Brawlers Ok? Mas tanto faz Para mim Ou do caminho de troféus Seja com 10 mil Ou 15 mil troféus Para você poder ganhar Um novo Brawler Ou na verdade Uma raridade rara Até porque Atualmente A raridade rara É a raridade Com menos Brawlers Só tem 4 Enquanto as outras Tem 5 Ou até mesmo 6 Como a Mítica No caso 5 tem a raridade Super rara E lendária Vai ser demais Mas compartilha Galera Para que a gente Possa crescer E avançar Cada vez mais Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti